Já estamos de volta com o quarto e último bloco do Roda de Entrevista, que hoje discute tecnologia da informação. Vou chamar agora o colega Carlos William para fazer a pergunta inicial do bloco. Então, Edjaí, voltando ao que você falava anteriormente, sobre a questão do mercado hoje. Mas o que é melhor? Um grande profissional, uma grande ideia para a TI? Uma grande ideia. Hoje é uma grande ideia. Porque isso pode ser meio chocante, porque assim, o que se tem que identificar é essa grande ideia e você forma o grande profissional para atuar nessa grande ideia. Por quê? Principalmente você tem uma restrição de custos muito acentuada. Então, às vezes você fala, a gente trabalha num conceito chamado pirâmide. Quando eu vou fazer um determinado orçamento por um projeto, não adianta imaginar, da gente ser assim, perfeccionista. Eu vou colocar todos os profissionais com o mesmo patamar de senioridade, que seria o grande profissional. O custo disso inviabiliza o projeto. E inviabiliza o crescimento dos outros que não são grandes. E você tem que fazer essa roda girar. E a forma de fazer essa roda girar, você vai valorizar esse que é grande, você vai dar um nível de atuação nele garantido e vai formando essa base de baixo. É onde dá o formato da pirâmide. Isso, a maior parte das consultorias pratica isso e estimula. Olha, o seu objetivo é ele que está ali na frente. É o grande. Mas você precisa das ideias para fazer isso. Você fala assim, eu tenho os profissionais, mas não tenho o que fazer com eles. Uma empresa de TI, ela não pode ter um departamento de armazenamento de profissionais. Porque tem um custo, ela vive em função desse giro. Então, ela tem uma sede muito grande de ideias, 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 ideias. Recentemente, nós geramos uma ideia lá na empresa em função de uma atividade extremamente acidental. Junto com a atuação de TI, nós temos a responsabilidade de telecom dentro da empresa. E a gente via que tinha uma série de problemas, que o custo às contas telefônicas eram estranhas. Você recebia as contas com valores estranhos. A negociação, você pedia alguma coisa na empresa, prestadora de serviço, a atenção não era muito boa. Então, nós começamos a criar. Vamos fazer a gestão de telecom? Vamos fazer. Como que é essa gestão? Primeiro, vamos criar uma contratação, que a gente chama na área de TI e em algumas outras áreas, RFP. É uma siglazinha do inglês, Request for Proposal. A gente requer uma proposta, abre um concurso em que as operadoras vão oferecer condições. Aí nós passamos a ser seletivos em relação à necessidade real nossa. Lembra o conceito? A necessidade real, a dor, eu preciso é disso. E qual a melhor condição? Então, nós começamos a criar essas condições e vimos também que podíamos fazer. não só isso aqui, como a verificação dessas contas. Por que vem uma conta tão alta? Quando a gente contrata, e a maior parte dos brasileiros faz um contrato de um serviço na operadora, assina um contrato, mas não vê o que está escrito no detalhe. E muitas vezes, aquilo que está escrito penaliza a pessoa. E ela só depois recebe a conta e paga. E na empresa acontece muito disso. Aí nós começamos a fazer um trabalho de contestação dessas contas. Então, a gente fez, fizemos para o grupo, em seis meses, o valor de uma das empresas foi R$ 240 mil de recuperação que tinha sido cobrado indevido. Hoje, as operadoras nos tratam de uma forma diferente. porque eu cobro o resultado, cobro a qualidade e não me cobre a mais porque eu vou te questionar. E questiono, e se eu não sou atendido, eu vou na Anatel. Então, já existe uma amarração. Ou seja, o que a gente fez? Mas isso não é TI, não é TI, não é análise simplista. Mas eu criei, para sustentar essa análise, uma aplicação em que eu controlo toda a vida do uso de telefone na empresa. Quem usa, quem recebeu, se foi transferido, para que lado que foi, se ele saiu da empresa, ele tem que devolver. Eu gero os termos e controlo o consumo. Inclusive, o consumo diferenciado daquilo que é serviço e daquilo que não é serviço. Então, essa foi uma solução que surgiu em função da crise. E é uma das... A gente tem que estar buscando as grandes ideias. E essa ideia, hoje, nós começamos, tem mais ou menos seis meses, e tem aproximadamente 20 empresas fora do grupo já executando o serviço com a gente, buscando isso aqui, porque não tem o conhecimento para fazer esse tipo de serviço. E contratar alguém para fazer só essa análise acaba ficando mais caro. Então, a gente faz esse serviço, que ele pode ser enquadrado num conceito que a gente chama de BPO, Business Process Outsourcing. Ou seja, eu presto o serviço e algumas empresas já estão fazendo isso. Eu faço toda essa sustentação. Ele só usa e paga a conta. E a gente gera todas as informações. Ele tem um painel, um dashboard, que ele consegue avaliar o que está acontecendo. Isso é a geração da grande ideia. Você fala assim, mas vai gerar muito dinheiro? Com um cliente, não. Mas a hora que a gente persistir, for criando e colocando essas ideias, esse trabalho, isso vai crescendo. E é um crescimento contínuo, porque, infelizmente, as operadoras persistem. No mês, você questiona, no mês seguinte ela faz a mesma coisa. Não tem aquilo, ah, vou, prometo que eu não vou fazer. Não, não tem isso. Repete a mesma situação. A gente observa que é a tendência de que cada vez a gente tenha menos, nas nossas próprias mãos, capacidade de armazenamento e de processamento. Tanto nós, como indivíduos, quanto até as empresas. Fazem processamento remoto, armazenam os dados, os backups. E, num país como o Brasil, que sempre teve internet banda larga ilimitada, agora essas propostas de franquias de internet, isso pode ser considerado uma medida retrógrada que atrapalhar esse movimento? Com certeza. A expectativa é que, com a turbulência que está acontecendo no país, a hora que isso chegar num nível de calmaria, isso vai ter que ter uma reflexão, porque impacta seriamente. Você pode pensar assim, uma empresa, eu executo o controle das empresas, eu utilizo, não uma internet tradicional, utilizo um MPLS, uma conexão diferente. Tá, isso não vai me afetar. Mas o volume de pessoas e de empresas é muito menor do que o de pessoas que vão ser afetadas com a internet tradicional, que você tem em casa. Você vai assistir um programa, vai fazer um curso. Eu tenho um caso pessoal desse, eu tenho uma filha que faz curso pela internet. Então, agora eu não posso continuar, só no mês que vem, porque acabou a minha cota. Ou eu vou ter que pagar. Isso não faz sentido. Isso é coisa que é um retrocesso se persistir, com certeza. Agora, Dejair, a gente vê que é muito mais recorrente o uso da TI nas empresas, né? Mas nas prefeituras, nos governos estaduais, municipais, como é que pode ajudar, principalmente nesse período de ajuste fiscal? Assim, é extremamente interessante. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com algumas prefeituras e com o governo. Existem as limitações de contratação, isso eu acho que é o maior problema e que hoje a gente fica até meio preocupado por causa do formato, eu já vivi algumas situações não muito agradáveis. Mas você tem condições de criar, e não só criar soluções, de implantar coisas que vão favorecer muito a operação da administração, seja na área financeira, seja na área educacional, que eu tive experiência na área educacional, você consegue gerir escolas, gerir todo o processo. Então, assim, é um leque bastante interessante. O cuidado, o zelo, é no processo de contratação. É isso aí. Carlos. Eu queria voltar um pouquinho aqui, ainda sobre a coisa da internet das coisas. Hoje a gente pede comida do celular, a gente paga a conta de cartão de crédito pelo celular, a gente pede o táxi pelo celular. O que você acha, o que a TI reserva para o futuro? Porque, assim, a gente está todo mundo fechado em si mesmo em função disso. Você ressaltou a questão, por exemplo, que a preocupação... Aqui em Goiás teve um fato interessante, foi quando houve a migração das catracas eletrônicas, que tinha um cobrador de ônibus que ficava. Quando virou, automatizou-se o processo, mudou-se para o processo eletrônico. Você diz que hoje o funcionário, ele tem que, obviamente, ele vai se qualificar também. Com essa qualificação, existe a qualificação dele também. Aí eu te pergunto, você acha que vai sair aonde? Vai dar aonde isso, essa coisa de todo mundo fechado no seu celular? Todo mundo... As relações sociais, essas relações, elas começam a existir no campo virtual. Hoje já é marcante, né? Quando você vai num restaurante, você já vê que, a não ser quando é uma comemoração, que existe um motivo maior e geral, mas você vai ver as famílias, namorado, um com o celular, outro com o outro, e não se conversa. Essa é uma coisa negativa, mas, assim, é mais do uso, eu vejo que é mais do uso do aparelho, do celular, da facilidade de comunicação. Porque a tendência de geração de soluções que vão facilitar a vida, e a perspectiva que a gente tem, pelo que eu vi recentemente, do crescimento de IoT na área das casas das pessoas, é astronômica para 2020, a previsão. É uma coisa gigantesca, muito maior do que nas empresas. Então, a tendência é isso ir multiplicando, multiplicando. Agora, a gente vai ter que ter essa preocupação em termos de algum aspecto, alguns aspectos que em casa normalmente não se tem, a segurança, não a segurança tecnológica, mas a própria segurança para algumas ações que a gente de vez em quando vê, alguns incidentes, alguns crimes, porque ficou muito fácil. Então, a gente tem que ter essa preocupação de trabalhar, criar modelos de solução com um nível de segurança, mas, assim, buscando a grande ideia que você comentou, sempre buscando a grande ideia, porque não tem limite. Eu não vejo, sinceramente, um limite para isso. Eu acho que, na verdade, até assusta a gente um pouco, quando se pensa no futuro. Porque os aplicativos mudaram a forma da gente lidar com o mundo, lidar com o trabalho, o jornalismo mudou muito com a rede social, com o WhatsApp, então, às vezes, assusta. Mas o tempo está acabando, dá ainda tempo do Marco Aurélio fazer mais uma pergunta. Marco. Eu acho que uma pergunta também que é premente, é quanto a essas pessoas que vão perder os empregos. A função do motorista, ela será eliminada com os carros automáticos. Que, inclusive, hoje em dia, as empresas já analisam os dados de tráfego dos próprios humanos para estudar aquilo e aplicar de forma automatizada. O que vai acontecer com essas pessoas? É uma preocupação. Na empresa, a gente já faz essa análise, mas ainda não com a intenção de substituição. Nós ainda não chegamos nesse patamar. Mas com uma visão e tem uma situação muito interessante que acontece. Quer dizer, pode pensar, o motorista, ele tinha uma rota específica para fazer, ele saiu e não cumpriu essa rota. Então, pensando estritamente no nível CLT, você vai lá e faz uma advertência. No caso nosso, nós criamos uma situação diferente. A gente não faz advertência, a gente faz um caminho de orientação, de conscientização. Isso porque nós, na realidade nossa. Porém, o que você colocou é extremamente importante, que eu acho que a tendência é, inevitavelmente, ter um impacto desse. Vai ter um remanejamento fatal que vai acontecer com os profissionais. Eu não vejo como. Se a gente olhar no passado, isso já aconteceu em alguns outros segmentos, em que foram sendo suplantados, e eles tiveram que se adaptar. E eu acho que vai ter que acontecer algo nesse nível. Vai ter um impacto social? Eu creio que sim. Creio que sim. Os países como o Brasil, que tem essa dificuldade social premente que a gente vê, eu acho que vão sofrer mais do que outros países do primeiro mundo, que já vem tratando isso de uma forma equilibrada. Mas também vão ter seu efeito. À medida que criarem soluções muito, para o invés de tirar o motorista, é terrível. E inevitável. Aqui já se viveu. Eu conheço a empresa que fez a substituição, e eu sei que realmente foi... Recentemente, em Minas Gerais, teve um movimento desse, como vocês acompanharam, que estão para implantar exatamente, em Belo Horizonte, a substituição do cobrador. Aí teve uma confusão que é natural. Olha, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer muito aqui a presença dos meus colegas, o Marco Aurélio, do Portal Folha Z, o Carlos William Leite, jornalista e escritor, o nosso convidado, Dejaí Rezende. Muito obrigada, boa noite. Nada, boa noite. E se você perdeu algum trechinho do Roda de Entrevista de hoje, pode conferir a reprise no domingo, às 9 horas da noite. Mas eu quero também agradecer hoje os meus colegas que ficam aqui atrás da câmara, o Raulino, o Fernando e o Agnaldo, o João Paulo não está aqui hoje, porque eles estão aí também com uma missão muito nobre, colocando Roda de Entrevista em HD para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite.